Senhoras e senhores Come on Come on Come on Tempo tranca, chega aí Vou te dar uma ideia, chega aí Se quer dançar, sem divertir Pra lá e pra cá, pra sacudir E desce o corpo até o chão Com a mão no pé, nos poposão De lá pra cá, daqui pra lá Aí que a dança é louca assim Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Desce você também Bota a mão no homem, vai e volta Bota a mão no homem, vai e volta A sensação Já é sensação Baby Geral jogando a mão Já é sensação Já é sensação Geral jogando a mão Geral jogando a mão Já é sensação Joga a mão Geral jogando a mão Já é sensação Bota a mão E aí Já é sensação Geral jogando a mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh São os amigos Oh, 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 oh São os amigos Ei, Botraco, chegai, eu vou te dar uma ideia Chega aí, se quer dançar sem se divertir Pra lá e pra cá pra sacudir E descer o corpo até o chão Com a mão no pé, mexe pro pozão De lá pra cá, daqui pra lá Aí quer dançar, louco assim Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Joga a mão pro alto, joga, joga Mas se você também tem Bota a mão no alto, vai e volta Bota a mão no alto, vai e volta A sensação, já é sensação Baby, geral jogando a mão Já é sensação, já é sensação Geral jogando a mão Oh, 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 oh Só os amigos 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh